E aí galera, estou aqui na Fazenda Pato, onde a gente colocou nosso drone a seis quilômetros para vir aqui, acho que deu mais, mas a gente veio aqui conferir, vamos lá com a gente conferir, vamos entrar, vamos fazer um voo lá de pertinho, bora? Então aqui a gente pediu a atualização para estar aqui, viu? Com aquela casa aqui, que vocês viram aqui no vídeo, a gente vai já soltar nosso drone de lá, vamos se aproximar o máximo possível e você vai conferir aqui com a gente, já vai se inscrevendo, deixando o like, o joinha, e bora? Estou aqui na casa aqui da entrada da Fazenda Pato, a casa realmente é abandonada, não mora ninguém aqui, aquela outra ali também que saiu no vídeo, galera aqui é paradisíaco, Vai subir nosso drone daqui hoje e vou mostrar a fazenda lá no fundo, bora? Galera, estamos aqui preparando nosso drone para voar aqui, estamos aqui na Fazenda Pato, estamos aqui com a equipe do canal de cima para baixo hoje, preparando aqui o equipamento, olha aqui ó, para fazer esse voo, está ali o drone, já preparado, já já vamos sobrevoar aqui para finalizar esse vídeo, editar e estar postando para vocês, então vale a pena demais, não deixem de assistir, não passem esse vídeo que vão gostar demais, viu? E vamos lá galera, e a gente veio aqui na Fazenda Pato, vamos começar nosso voo daqui, já de cima aqui da placa da Fazenda, e hoje a gente vai fazer diferente, vamos fazer esse voo aqui baixinho, né? A gente pediu a autorização aqui, o caseiro aqui, o rapaz que cuida a Fazenda, gente fina demais, prontamente atendeu a gente, a gente é usado, veio bater aqui, colocamos no GPS a distância do drone e a localização e deu aqui, a gente pediu a autorização, pessoal muito gente fina, a gente vai fazer esse voo hoje baixinho, vamos fazer um voo diferente, vamos baixar mais um pouco aqui nosso drone, vamos passar aqui, bem baixinho, fazendo um voo realmente diferenciado hoje, hein? Vamos lá na Fazenda Pato, essa casa aqui, essa primeira casa, é a casa que a gente filmou, né, que é a primeira casa aqui na entrada da Fazenda, que a gente olhou realmente, não moda ninguém, segundo o próprio caseiro, ao lado ali é uma escola, essa casa há muitos anos não moda ninguém, mas faz parte aqui da Fazenda Pato, hein? E vamos curtindo nosso voo aqui baixinho, e a gente vai passar aqui, relepando aqui nessa, nesses galhinhos aqui, ó, vamos passar baixinho, se segura na poltrona aí, aperta os cintos, já vai deixando o joinha, o like, se inscreve no nosso canal, bora nóis! vamos nós aqui, relepando no galhinho, vamos lá, você vai acompanhando aí, hein, nosso voo aqui na Fazenda Pato! Tchau, tchau! 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 Lá vem nosso dronezinho Vem aqui Vou vir aqui Deixa eu passar aqui Deixa eu virar aqui Pra gente Equipe do canal de cima pra baixo Tchauzinho Eita nós Vamos botar ele aqui Vamos subir ele Vamos lá na fazenda Vamos dar uma chegada lá na fazenda Agora a gente tá pertinho Vamos por cima agora Vamos por cima Eita Vamos lá Vamos acelerar ali em direção a fazenda Que agora a gente tá pertinho Vamos lá Tudo verde Que lindo hein galera Outra visão Realmente a gente vem daqui É diferente demais A gente tá pertinho Vai dar até uma segurança maior né Querendo ou não Aqui eu tô a E agora 150 metros do drone É uma segurança Total Do que a gente tava 5 5 quilômetros Do drone E aí a gente fica um pouco Com medo Vamos dar uma chegada aqui Vamos dar uma chegada Aquela casa lá Agora a gente pode explorar Pode vir baixinho A gente pode ver aqui O que realmente a gente não encontrou né Vamos dar uma chegada aqui agora Vamos dar uma explorada Total aqui nessa fazenda Ver o que a gente É Já viu nos outros Dois últimos vídeos Espero que vocês tenham assistido Vou deixar o card aqui Pra vocês É Acompanharem Os dois primeiros vídeos Aqui da fazenda A gente encontrou isso aqui Por acaso É bonito Viu galera Aqui É bonito Eu vou dizendo pra vocês Tem uns fios ó Que a gente consegue ver melhor Tá mais pertinho Pra vocês terem ideia Aqui eu tô com 5 metros de altura Então vamos lá Mostra aqui pra vocês aqui Dá um giro aqui Galera É outra vibe É outra vibe A gente estando aqui Chega a adrenalina Fica mais É controlada né E a gente que tá Aquela casa ó Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Dá uma chegadinha nela Vamos Bora baixar nosso drone Deixa eu só dar uma olhada Aqui pros cantos A gente tá um pouquinho Distante também Olha a casinha Que a gente viu No vídeo passado Tinha Tinha uma mulher Com a criança Que vista Viu galera Olha só Olha que Que lindo aqui Finalzinho de tarde Olha que bacana Vamos baixar nosso drone Vamos dar uma chegada Lá na casa Bora Vou botar o drone aqui Pra pertinho Vamos aqui Vamos aqui Olha o fio aqui Em cima da gente A gente A gente dá uma segurança Porque a gente sabe Se o nosso drone cair A gente Estamos aqui a 200 metros A gente vai lá buscar Vamos ver aqui A casa Deixa eu ver aqui Olha a casinha Olha que maneiro Viu galera Show de bola Show de bola Viu Já vai dando like Olha a gente A gente é danada A gente veio até aqui Aquela casa Que a mulher Estava sentada Com a criança E a gente vai Até lá Lá naquelas palmeiras Vamos lá na casa Conferir de pertinho Vem com a gente Bora É isso aí galera Entramos aqui Ali naquela casa Sabe o que eu falei Que tinha uma piscina em cima A gente vai filmar ela Agora de pertinho Então já levantava O nosso drone E vale o like Viu galera Que deu trabalho Fazer esse vídeo Pra vocês Bora lá Subir nosso drone Daqui A casa ali Ao fundo Bora levantar Vô Olha essas palmeiras Viu galera Top Top Topado E é isso aí galera Estamos com o nosso drone Viu já aqui No ar Paradinho Estamos aqui Mostrando a casa Das palmeiras Que a gente fez os vídeos Eu vou Eu quero tirar Uma subida Nele aqui Fazendo umas imagens Aqui das palmeiras Bora lá Subindo aqui Olha que palmeiras Bonita Olha que imagem linda Olha Olha a combinação De cores Eu vou dar um giro Aqui Pra vocês terem Noção Aqui Que fantástico Viu galera Olha que lindo Que linda Essa imagem Uma imagem Cinematográfica Aí já vale o like Viu Vai deixando aí O like Aí Se você quer novo No canal Aí se inscreve Olha que imagem Dessas palmeiras Olha que Galera A natureza Realmente Fantástica Adoro esses Osos da natureza Viu Vou mostrar Aqui Pra Deixa eu ver Aqui Dar uma subida A gente ali Embaixo Deixa eu Deixa eu Ajeitar aqui Galera Da compass Aqui Deixa eu Baixar aqui Ó Aqui Tá aqui A casa Casa Que Aquela casa Quase dentro D'água Que é aquela Caixa d'água Ó Galera Não é uma piscina Não Em Primeiro vídeo Eu falei Muito sobre isso No segundo Bati nessa tecla Que tinha uma piscina Em cima da casa Mas na verdade É Tem uns canos Ali Eu não sei se Mas tem uma escada Pra subir É Talvez a ideia Fosse uma piscina Mas Talvez não deu certo Vamos dizer que aqui É Só pra apreciar a vista Nosso drone Dá muito compass Aqui Vou mostrar aqui Pra vocês Aqui Nosso drone Tá ali Ó Vê se consegue dar um zoom Vem pra cá Vem pra cá Vai acompanhando Nosso drone Ali Atrás da palmeira A gente veio aqui na casa A gente tava dando Seis quilômetros E tava dando compass Ó Deu ali ó E ele continuou dando compass Eu vim pertinho Eu tô com o rádio perto E ele continuou dando compass Uma interferência normal Vamos fazer um vídeo aqui Ó E aqui É o seguinte Realmente Essa Essa piscinazinha Essa Vamos dizer que É um Vamos dizer que um local Pra Pra pessoa Ter a visão Realmente Aqui da casa Eu vou até Me aproximar Mais aqui Deixa eu Me posicionar aqui Colocar nosso drone Aqui Quase dentro Aqui galera Eu tô explorando Demais aqui Nosso drone Tô com FIMI X8 2022 O Tratozão dos asas Esse drone aqui Galera É fantástico Viu Sei que não conhece É Vale a pena demais Vou dar um giro aqui Esse drone aqui No vento Ele É estável Demais Demais Mesmo Ó Tem uma escada Aqui Deixa eu olhar aqui Galera Mas que vista Linda É um cavalinho Ali no fundo É isso aí galera Top 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 Das galáxias Deixa eu ver Aqui embaixo As casas Não moram ninguém O morador Já passou pra gente Diz que a gente Podia ficar à vontade Deu carta branca Galera do interior Sempre muito hospitaleiro E é isso aí Ó A casa É uma mansão Top Top Demais Vou sair daqui E deixar vocês Com essas imagens Aqui Ó Tchau E aqui é os estábulos né, que é abandonados Mas tem animais viu galera, hoje tá cheio de animais ali Tem as cabrinhas, tem uns bode ali, deixa eu chegar aqui mais perto Tem ovelha, tem os animais, aquele é um vídeo passado não tinha nada As ovelhinhas, tudo gordinha, porque elas estavam no pasto né No vídeo passado, a gente não localizou, tá aqui ó É uma fazenda, realmente não é abandonada galera, mora aqui, tem um caseiro aqui Muita gente boa, rapaz, olha o jumentinho ali ó, olha essa vista galera E aí galera, vocês morariam num local assim, numa fazenda dessa Num meio do nada, vocês teriam coragem, coloca aí nos comentários aí Se vocês morariam aí nessa fazenda Vamos dar um rolê aqui por dentro aqui do estábulo As telhas estão meio deterioradas Uma fazenda grande galera, uma propriedade top, top, top Olha aqui, mais um lugar onde ficam os animais ó Não tem mais nada e tudo Está bem baixinho, estamos aqui com 4 metros de altura É... ó Deixa eu mostrar aí pra vocês ali ó Olha o horizonte galera, olha que beleza, tem uns coqueiros aqui Pronto, aqui é a fazenda patos aqui É... muito bacana viu galera, a gente veio bater longe de onde a gente estava aquele dia É... totalmente contra mão, deixa eu dar um rolê por aqui, deixa eu dar uma subidinha Vamos... deixa eu ver aqui ó Deixa eu ver que ali estava tudo cheio d'água, isso aqui é uns água pé, mas tem água Deixa eu ver aqui ó É muito bonito viu galera, muito bonito Naquele... primeiro vídeo estava completamente alagada a fazenda Mas hoje está aí, a fazenda patos Realmente um lugar incrível viu galera, muito bacana Olha os patinhos ali ó Mas hoje está aqui, né? Se inscreva no canal Se inscreva no canal